Olá, bem-vindos novamente ao canal Planeta em Discussão, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Tema do vídeo de hoje, Lesão de Neymar pode colocar Vini Jr. como titular. Já aproveite e não se esqueça, para o YouTube entregar os vídeos para vocês, precisamos do seu curtir, então clique aí. E não esqueça de curtir e comentar, de onde está vendo o vídeo. Já vamos adiantar que a notícia não é muito boa com a lesão de Neymar. Neymar se lesionou no treino desta quarta-feira e virou dúvida para o amistoso contra a Coreia do Sul. Em coletiva, o técnico Tite revelou quem seria o substituto do camisa 10 caso ele não tenha condições de jogo nesta quinta-feira. Tite fala, eu penso no Coutinho ou no Vinícius Jr. para substituir o Neymar, desde que ele tenha uma resposta boa, que ele durma bem, relate ao departamento médico e fale que está legal e bem. Caso contrário, a gente não vai colocar em risco a saúde, mesmo querendo vencer, disse Tite, que ainda reforçou que o atacante do Real Madrid seria a primeira opção. Não esqueça, já aproveite e deixe seu comentário sobre as últimas notícias e de onde estão vendo o vídeo e o que achou da escolha de Tite. Gostou do vídeo? Aproveite, curta e compartilhe o vídeo. Ative o sininho de notificações para ajudar ao canal e não perder nenhum vídeo. Aproveite, curta e compartilhe o vídeo.